Olá meus amores, hoje no cozinhando com a Lili, eu vou ensinar vocês a fazer banana chips Gente, banana chips é um vício, tá? Quero mandar um beijo para minha linda Ana Carolina, a linda de bonita Um beijo meu amor, tá? Além de você aprender a fazer esta banana chips, vocês podem também ganhar um dinheirinho extra, tá? Cada pacotinho com 200 gramas, vocês podem vender de R$ 3,50 a R$ 5,50 Gente, olha que maravilha, né? Então vamos lá aprender a fazer banana chips, certo? Que também auxilia aí a nossa dieta Então sem mais delongas, vamos para o vídeo E para começar meus amores, eu lavei a banana, tá? Eu estou usando banana da terra, mas vocês podem fazer com banana da prata Tem que ser banana verde Eu já tentei fazer com banana madura Tem vídeo aí no canal para vocês Mas ela não fica tão sequinha assim como a banana verde E é só descascar a banana, tirar toda a casca Não deixa nenhum pedacinho de casca verde É descascando mesmo, tá amor? Porque a banana está verde e a casca fica bem grudada aí na fruta É só descascar para a gente aí dar continuidade na nossa banana chips É só descascar para a gente aí É só descascar para a gente aí É só descascar para a gente aí E aí É só descascar para a gente aí É só descascar para a gente aí E aí É só descascar para a gente aí E aí E aí E aí e vamos a mandar de casquei toda banana eu agora vou ralar no ralador se você tiver processador fica bem melhor é só ir ralando aí vocês vão ver a espessura e a grossura que vocês querem tá bom E aí tem mais ou menos umas 15 bananas tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí banana raladinha e agora eu vou fritar essa banana em óleo quente tá é deixa eu dar uma dica a vocês quando vocês forem descascar a banana passa um pouquinho de óleo na mão para você não ficarem com a mão manchada da Nódia da banana e agora meus amores não tem segredo óleo bem quente e vai fritando eu vou jogando assim uma por uma porque se eu pegar todo esse montinho e fui jogar elas vão ficar tudo mudadinha uma na outra então tem um pouquinho de paciência vai jogando uma por uma tá não precisa fritar muito quando você vê que tá ficando já douradinha vocês tiram aí do óleo e coloca em uma vasilha com papel absorvente para poder ele chupar todo o óleo da sua banana tá e assim eu fui fazendo e fritei todas eu como eu gosto de mais douradinha eu deixei um pouco mais tempo mais cuidado aí para não queimar sua banana tá é só ir fritando aos poucos certo que dá tudo certo bom meus amores minha banana chips está pronta ela fica bem sequinha e crocante tá eu não vou dizer a vocês quando tem aqui porque eu não tenho balança em casa mas rende muito e se vocês quiserem vender vocês podem vender a 3 e 50 assim que 50 depende muito aí da sua região eu gosto de temperar as minhas bananas depois que eu frito com açúcar e canela mas você também pode temperar só com sal eu deixei separada porque é para minha cunhada e ela pediu sem nada tá é isso aí mais um vídeo para vocês tá bom banana chips se inscreve no canal ative o sininho de seu like aí até o próximo cozinhando com a lili beijo tá bom